Música O programa da melhor raça de cavalos de cela do mundo está de volta agora para responder uma dúvida do nosso internauta que quer saber. Música Égua que ainda não deu cria, pode produzir leite? Olha, lembrar que a lactação é própria da gestação. Então uma égua que não está com potro ao pé, ela não deveria estar dando leite. Se ela está dando leite, se ela está com lactação independente de ter ou não um parto, é bom dar uma olhada. É bom dar uma olhada, sempre chamar um veterinário e olhar a causa disso. Mesmo que esse leite retido ali, ele pode ocasionar problema. Então sempre é bom olhar. O que não é natural, é bom que seja avaliado por um profissional. Então é bom chamar um veterinário, vale a pena.